Mensagens de Fé São mensagens de amor, consolo, ajuda e oração Mensagens de Fé Mensagem de Fé Apresentação, Léo da Grambel Olá companheiros, estamos começando mais um programa Mensagens de Fé Versículo do dia E o versículo de hoje é o seguinte Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna É momento de oração Vamos agora voltar nossos olhos para Deus E vamos falar com Ele através do momento de oração Hoje com a oração agradecendo a Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor meu Deus Que me amam verdadeiramente Louvo a Tua existência e a Tua vontade de me fazer sorrir dia após dia Mesmo enfrentando obstáculos terríveis que a vida nos coloca Antes de adormecer Antes de adormecer Quero entregar a Ti Senhor, abençoa o meu sono e todo o meu descanso Durante toda esta maravilhosa noite Como último pedido Quero ainda que abençoes o descanso de todos aqueles que eu mais amo E de todos aqueles que precisam da Tua forte proteção divina Obrigado por mais um dia meu Deus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Dentro do nosso quadro da Letra à Palavra Hoje o pastor Hernani Dias Lop Vai falar sobre o tema Nossa ansiedade diária A ansiedade é o mal deste século Atinge todas as pessoas De todas as faixas etárias De todos os extratos sociais De todas as camadas religiosas A ansiedade é o estrangulamento da alma É rasgar você ao meio É tirar seu sono Sua paz Sua alegria Seu foco Você pode vencer a ansiedade Você pode colocar sua confiança em Deus Você pode descansar na providência de Deus Você pode entregar o seu fardo a Deus Você pode colocar sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem que cuidar de você Ele ama você Ele é suficientemente poderoso Para cuidar da sua vida Assembleia de Deus Madureira Campo de Formosa Te convida a participar do Hospital da Alma Realizado todas as quintas-feiras Das 9 às 16 horas Na Avenida Piauí 1198 Onde você estará recebendo ajuda e aconselhamento Para os seus problemas familiares Doenças, vícios, drogas Depressão, relacionamento E outras maldições Informações Passagens Bíblicas Você tem muitas oportunidades Para ler a sua Bíblia Mas nós vamos facilitar um pouco a sua vida Com lindas passagens bíblicas Confira a história de hoje Jesus declara a parábola Do joio e do trigo E Jesus, tendo saído da casa naquele dia Estava sentado junto ao mar E ajuntou-se muita gente ao pé dele De sorte que entrando num barco Se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E falou-lhes de muitas coisas Por parábolas, dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem Que semeia boa semente no seu campo Mas dormindo os homens Veio seu inimigo e semeou o joio No meio do trigo e retirou-se E quando a erva cresceu e frutificou Apareceu também o joio E os servos do pai de família Indo ter com ele, disseram-lhe Senhor, não semeaste tu no teu campo Boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse Um inimigo é que fez isso? E os servos lhe disseram Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse Não Para que ao arrancar o joio Não arranqueis também o trigo com ele Deixai crescer ambos juntos até a ceifa E por ocasião da ceifa Direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio E a taio em molhos para o queimar Mas o trigo a juntai-o no meu celeiro O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda Que o homem pegando semeou no seu campo O qual é realmente a menor de todas as sementes Mas crescendo É a maior das plantas E faz-se uma árvore de sorte Que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos O reino dos céus É semelhante ao fermento Que uma mulher toma e introduza em três medidas de farinha Até que tudo esteja levedado Todo isto disse Jesus por parábolas à multidão E não lhes falava sem parábolas A presença de Jesus na vida de todas as pessoas Traz muita alegria e felicidade para aquele que é convertido E a gente tem bons exemplos Vamos ao testemunho da fé Hoje com a história Testemunho do Dr. Wagner Estou aqui hoje no quadro Flashback com Deus Com uma personalidade Dr. Wagner de Moraes, cirurgião plástico Olá querido, tudo bem? Tudo bem, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar Será que ele me conhece de algum lugar? Me diz uma coisa, doutor O senhor já teve alguma experiência com Deus? Eu acho que todos nós, que somos filhos de Deus Temos que ter essa experiência com Deus Seja ela positiva ou negativa Então a gente torce para ter essa experiência E sejam sempre positivas A vida nos leva ao pecado E aí vão crescer também experiências negativas Mas Daquilo que a gente guarda São os melhores, são os positivos Todo ser, por exemplo Que chega na cidade Tem um objetivo Tem um propósito Por exemplo, tem um propósito de ser médico Então um dia eu passei na faculdade Então esse foi um momento lindo com Deus Quando eu vi que aquilo tudo que eu fiz De estudo, de sacrifício, de luta Foi revestido no milagre De se passar com a faculdade de ser Então foi um dia que eu não esqueci Foi os meus 18 anos Anos depois Um outro milagre da vida Que nos sempre remete a Deus É o nascimento do seu filho Então o nascimento de um filho nosso É algo que é inesquecível também Então esse é mais um momento de Deus Com nossas vidas Então E um que não posso negar E está aqui ao meu lado O outro milagre O grande momento da minha vida Para conhecer você Eu estou aqui do lado da minha esposa Então nada mais justo Do que lembrar Com a maior emoção Verdade Que uma das grandes experiências Que eu tive com Deus Foi quando eu dei casar com você Pois é Na verdade Todos nós sempre temos Uma experiência com Deus Eu, por exemplo Tenho várias Se eu começar a contar aqui Muitas Mas eu vou ter oportunidade Para contar pelo menos Para o meu público As minhas experiências com Deus Todos nós Sempre vamos ter Uma experiência com Deus É muito bom Até a próxima Mensagens de fé Eu quero agradecer A todos vocês A audiência A paciência De estarmos juntos De você permitir De você permitir que eu entre No seu lar No seu carro Na sua televisão Onde você estiver Eu quero ter a certeza De que Deus está com você Porque Ele Deu a sua vida Por ti Obrigado por todos E que Deus abençoe A vida de cada um Mensagem de fé Apresentação Léo da Grambel Mensagens de fé São mensagens de amor Consolo Ajuda e oração Mensagens de fé Legenda por Sônia